Várias pessoas fizeram a mesma pergunta. Candidato a Presidente ou a Primeiro-Ministro? Rui Rui responde-se, fará o que sentir que é melhor para Portugal. Eu sinto, quer dizer, eu falo com as pessoas, cada pessoa com quem eu falo fala com outras pessoas, eu consigo perceber se há entusiasmo ou se não há entusiasmo em torno de um eventual, regresso a um cargo político. Qualquer decisão que eu possa tomar há de passar por aquilo que for a minha sensibilidade relativamente aos desejos das pessoas. Não vou forçar nada, eu não forço nada. Até acho que se forçarmos, alguém que queira muito e force, que não é o meu caso, e force, chega lá com fracas condições. Chega com fracas condições. Quem deseja muito, muito, muito e sonha com uma dada coisa, depois chega lá, chega com fracas condições. Pense nisso e vai ver que é verdade. Na apresentação do livro De Corpo Inteiro, Rui Rio mostra-se preocupado com a degradação da democracia e diz que é preciso compreender melhor o que se passa no mundo, a começar pela Grécia. Eu devo dizer que o voto na Grécia, que eu, não conhecendo a Grécia nem a realidade, é só à distância, eu compreendo. Eu compreendo o voto que os gregos fizeram. Eu, se estivesse lá, não votaria assim. Eu não concordo, mas eu compreendo. E o primeiro passo para nós evitarmos situações dessas é compreender os porquês e tentar emendar. Uma posição mais aberta, que é a que foi defendida por Passos Coelho, Rui Rio explicou que o PSD e os partidos tradicionais, em Portugal e na Europa, vão ser obrigados a mudar para salvar o próprio regime democrático.